Pra cestar de verdade, a gente tem que ter bom humor, tem que ter alegria E a nossa comentarista oficial de vídeos da internet, a Gabi, nos visita e traz até um treino de academia do Fabão Como assim? É hora da risada por aqui Que é isso, gente? Que é isso, gente? Que é isso, gente? Simbora que tá começando mais um que é isso, gente? Ai, que maravilha! A partir de agora, os melhores vídeos da internet Começando com o Chico Calypso aí nessa alegria Ele é amigo do Valbert, viu? Já descobri, tá vendo aí, Fabão? Tá vendo, Scooby? Tá começando, gente! Olha, já que me pediu, eu arranjei o Janiclécio, que é esse pedreiro maravilhoso Ele é apenas assim, quando ele não gosta da parede Menino, que é isso, gente? Janiclécio, olha O teu chefe de obra não gostou, não, olha a cara dele Olha, o Scooby queria dar um susto no Fabão um dia desse, desse jeito, assim, ó Menino, cuidado! Olha, café ainda bem Espero que não esteja quente, né? Já esfriou também Adorei, chega, chorei O passeio de barco, esse, o Fabinho pagou esse passeio de barco, né? São tudo primo dele aí, né? Família é o primo dele Mas, ele disse, olha, vai devagarzinho, porque na hora de entrar na água Você pode acontecer alguma coisa, menino! Gente, adoro, chega, choro! Menos quando é pra se molhar, né? Porque eu não queria estar no meio desse barco aí, uma hora dessa Ai, ai! Ó, festa na piscina, a Cassinha tá daquele jeito, hein? Todo mundo ambientado, já naquela vibe, Cassinha! Adoro, chega, choro! Que isso? Já que a Cassinha caiu com tudo, hein? O que vai acontecer com a Gisselma, hein? Você já imaginou nesse Titanic, Gisselma? Gisselma, mulher! Adoro, chega, choro! Mulher, ela deu uma escombona, sei lá como é que foi isso, já Que terrível, né? Ela quis ser a Dayana dos Santos Agora, presta atenção nessa cena muito preocupante O Totózinho branquinho, ele finge que é anjinho, mas não é Olha o que ele faz com o Reginaldo, ó Olha pra isso! Não se faz, Totó, um negócio desse com o Reginaldo É seu Tutô, é seu papaizinho, tá vendo? Os outros estão lá, ó, tá vendo? Não gostaram que você fez com ele, não Agora é bom mesmo você levar o lixo e cair desse jeito Aí, pronto, né? É, aí... Ai, adoro chegar a choro Pra apanhar tudo, uma delícia Você quer fazer um toboágua em casa? É muito fácil O Gerúndio vai mostrar pra você como é que se faz, viu? Você monta tudo de pallet, aí, ó Compre esse cano bem grosso pra você passar por dentro E aí, pronto Aí é só descer Só isso, só isso Josimar, quero ver se é bom agora, hein? Cabra cega Vai lá Um, dois, três Vai, Josimar! Ih, é o peão, hein? Roda o peão! Adoro chegar a choro Cuidado, viu, Jaque? É uma brincadeira que não se faz Nem com o Fabinho, por exemplo Que adora essas coisas com o Scooby e todo mundo Olha, o menino vai se assustar Quer ver só? Juninho Ui, viz, que medo, né, Juninho? Mas como o menino é danado Olha só o que ele vai fazer, hein, Jaque? Ó, Lohan, ó Quer mostrar pra mãe, ó O que é isso, gente? A mãe também morreu de medo Rivânia Ah, que carinho gostoso Rivânia Volta com carinho, por favor Isso, Rivânia Maravilhoso Rivânia Rivânia Outro carinho, Rivânia Agora motoqueira fantasma Gidelma Subiu na ladeira, hein? Agora, cuidado pra não emborcar com tudo A mulher vai cair também Por causa de você, Gidelma Gidelma segurou a mulher caindo, mulher Ô, mulher! Ei, gente Adoro chegar a choro Mas ainda bem que ela não teve nada com ela Ela só emborcou, não foi Cadê ela? Cadê a mulher? Ah, tá ali, tá bem Graças a Deus Tá tudo bem com ela? Hora de agora levar essa bola na esteira Que isso, Josué? Ai, adoro chegar a choro Quando as coisas não dão certo Ele procurou Eu avisei, hein? Presta atenção no trino do Fabão Vai lá, Fabão Quero ver você, hein? Olha, Fabão Agora segurou os halteres Vai com tudo Fabão, menino! Ai, adoro chegar a choro Desculpa, ele tá bem, né? É na mesma academia Vocês vão Olha como ele tá bem sorrindo Tá tudo bem, então, né? Fabão e seu João Me indicaram esse pedreiro Não sei não Se ele é bom, viu? Agora o nível até que tá bem Ó, nivelado o muro, hein? Gostei de ver, viu? Adorei Chega, chorei Agora, quem quer balão? Vamos comprar o balão com ela Só toma cuidado Que na rua da frente Esse vento não é brincadeira, não, viu? Segura Mulher Milena Mulher Que isso? Perdeu o balão todo Gente, que isso? Como é que vai recuperar esse balão agora, Milena? Pelo amor de Deus Eu não tenho como te ajudar Ai, já Que agora que Ó, o balão de flor, pelo menos Pra te entregar, né? Comunidade unida Permanece unida Por isso que todos nós Vamos se juntar agora Pra colocar Esse cano aí Simbora Na força da comunidade, gente União é isso Faz tudo Creusângela também Dona a força Cuidado, Creusângela Que isso, gente? Ela foi inspecionar Foi isso que aconteceu Entendi, entendi Olha só, Fabão O pessoal quer se mudar Fabão já tá agenciando, né? Essa transportadora Você coloca nessa moto Leva tudo Começa assim, ó Pelo guarda-roupa Mas eles conseguem Só com essa motoca Isso mesmo Não tenha dúvidas Que eles conseguem Carrinho de mão Bora, Janivelton Você consegue, menino Derramou a terra Que isso, Janivelton Já que não contrata ele Não gostei Não recomendo, viu? Ainda tá reclamando? Que isso? Olha, o amigo do Brás O Clodimar, né? Foi visitar uma amiga dele Mas não contava Que esse totó raivoso Tava por aí Segura, Clodimar! A rodela Cuidado, menino Que ele vai pegar você Ele tá brincando, rapaz Brincadeira, brincadeira Isso, bota ele pra dentro É, não sabe brincar Que isso? Ih, Clodimar Pegou sua sandália? Que isso? Bota um prego, viu? Agora o amor Entre o Ganso e o Norivaldo Ganso e o Norivaldo Aquele olhar que você sabe Ele pedindo beijinho de esquimó No nariz E o Ganso Ele tem isso Ele é carinhoso também Só que quando ele dá beijinho de esquimó Desse jeito! Tá vendo, Norivaldo? Eu te avisei Eu te avisei, hein? Te avisei muito O Gustinho tinha um sonho, né? De levar aí a Leostene pro Egito Realizar esse sonho Que sonho é esse? Gustinho Gustinho Camelo, Gustinho Cuidado, segura a Leostene Que isso, gente? Segura ela Vocês vão cair daí Gente, que isso? Romantismo Agora, romantismo é Se for pra cair Cai os dois juntos Ai, adorei Chega Chorei Na verdade, quem chorou foi ela, né? Porque essa doeu até em mim Imagine nela, hein, Jaque? Agora, olha a trollagem Querendo jogar aí, ó A Gisselma, né? Na piscina A Gisselma é forte Não faz isso, não Vocês vão trolar Vocês vão cair Tô avisando Gente, adorei Chega Chorei Isso mesmo Botou pra lá, Gisselma Gostei de ver, viu? Bem empregado, Gisselma Isso mesmo Botou pra lá com eles Agora, o Totó, Jaque Esse Totó é esperto demais Olha como ele se equilibra Cuidado! Que isso? Ele não gosta de banho Mas hoje teve que tomar banho Não teve jeito, viu, Totó? Adoro Chega Choro, gente Mas o Flávio Magno Consegue se superar O Flávio Magno não amarrou direito O carro Olha só na prancha O carro vai voltar Corre, Flávio Magno Corre, rapaz Ai, seguro Ainda bem Agora, coloca de volta no caminhão Só deixa o freio de mão ativado Meu Deus Vai empurrando tudo Flávio Magno Ai, meu Que isso, gente? Jaque, olha pra isso Ha, 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 ha Cláudia, mulher Vai lá Com tudo no travessão Vai, Cláudia Na cabeça Ha, ha, ha Que isso? Ela é prima da Jaque Sabia, Fabão É verdade Hum, o Fabinho Chamou a gente pra ir pra uma casa de praia Dele, certo? Agora, ele esqueceu de dizer Que além da piscina Vinha junto também Ela, Gertrudes Que se acha a dona da piscina Olha só Se jogou É E você que... Tudo dela, viu? Não adianta não Ó Sai fora daí, rapaz É dela aí Vai tomar um banho de sol agora Isso Que isso, gente Adorei Chegar, chorei Ó o Jean Gleidson Só luxando Na beira da praia Cuidado Jean Gleidson Sai a onda Ô Jean Gleidson Você vai ficar por aí Jean Gleidson É prima do seu jornal Ô Jean Gleidson Sai daí, menino Ha, ha, ha Ai, gente Que isso Ela levou tudo Acabou a gravação Direto do mercadinho Gessilânia, mulher Que isso Ha, ha, ha Mulher, você que tá calor Mas não precisa ir pro freezer não, tá? Tá vendo já Como são as coisas? Pessoal Ó, mostra de novo Isso, ela emborcou de vez Ele plantou bananeira Eu, hein Ha, ha, ha Mas ainda bem Que o pessoal ajudou Tira ela E desemborca agora Isso Ai, adoro Gente, Cleo Waldson, né? O seu Joel conhece ele Viu, Jack? Ó como ele vai com a bike Bicho, tem estilo, hein? Cuidado Cleo Waldson Menino, que isso? Derrubou com tudo a moto e tudo Que isso? Basta só atravessar a pista Ha, ha, ha Adoro, chega a choro Ha, ha, ha Agora Tonha, mulher Você tem certeza Você vai fazer isso, né? Ô, mulher Que isso? Tá par... Não é poli não, mulher Isso é escorregadeira Um toboágua Ajuda ela, por favor Jéssiquinha Pelo amor de Deus Não, hein? Tá terrível isso aí Olha só Tia Cleide vai sentar Não puxa Juninho Não puxa Juninho Tia Cleide Tá ficando Que isso? Não se faz com a Tia Cleide Momento de furto Imagens aí Agora tolerância zero O cavalo tá roubando a ração Volta pra cá Pé de pano Pé de pano Pega o pé de pano Ele tá levando tudo Que isso? Faz alguma coisa, Claudio Ruiz Seu Joel, dá uma olhada aí Por favor, abra a porta O que é isso? Que isso? Eu já tô um susto, rapaz O que é que tem aí dentro? Olha só Ih, eu também morreria de medo Aí por isso que agora Ele só vai dançando, seu Joel Que maravilha, garotinho Que isso, gente?